A gente começa essa festa quando manda comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Salve, Andréia, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de tal, uma salva pessoal! Você é feliz, quando eu sei, se seu poder foco cairá sobre mim. E quem está fechando esse presente com muito amor e estaria me merece uma salva de tal, uma salva de tal, uma salva de tal, uma salva de tal, uma salva de tal. Uma salva de tal, uma salva de tal, uma salva de tal, uma salva de tal, uma salva de tal. E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! E agora eu venho Ah, eu venho lá E eu vou sair Andréia, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo um negócio de ser um mato de uma vida E por aí vai Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta Tira do ladinho do seu amor Tira uma caixinha Esse tipo de homenagem, Andréia Não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher E quando o Andréia me chamou pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele Foi compartilhar esse presente, esse momento Com todos os teus irmãos em Cristo Parabéns de verdade Por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família, amor, amizade Por ter um homem que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento Por ficar cheio de homens zero ou ela Que tem vergonha de se ver o cheiro com a mulher E uma coisa, minha amiga, é fato Vocês mulheres Vocês são extremamente independentes E você sabe disso A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor Se esse homem moderno não se reciclar Pra realmente conquistar essa mulher moderna Ele literalmente vai viver só Você tem o privilégio de compartilhar a tua vida E a sua história com um homem que vale a pena Parabéns por ser tão amada Merecedora dessa homenagem E às vezes quando as pessoas Olham um carro de loucura de amor E pensam que é mico Eu sempre costumo dizer Que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento Em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas A homenagem vão entregar esse presente pra você E pra que eu digo isso, minha amiga? Um carro decorado, soltando fogos Entregando presente Qualquer zero ou ela faz isso Mas a missão que o seu amor me deu Foi tentar Transformar todo esse carinho Respeito e amor Que ele tem pra você em algo visual A missão é muito difícil Porque é muito amor Mas eu prometo que eu vou tentar Parabéns por ser merecedora dessa homenagem Pode bater só pra aquela mulher Segura-se da homenagem E quem soube Sou cabelo E eu vou comentar essa homenagem pra você Com uma mensagem em nome de toda a sua família Em nome de todos os seus irmãos em Cristo E do seu amor Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E ocorreceu em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Muitas vezes observa suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas Para a nossa homenageada E a legislação para te dar este presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Que eu tenho Eu tenho um recadinho para você Oi amor Como diz a canção Você é uma raridade E graças a Deus Faz parte da minha vida E da minha história Talvez muita gente possa estar olhando para essa situação agora E pensando assim Meu Deus que nico Para todas elas Eu brinco e falo bem alto Nico Ela não tem ninguém para amar Eu Eu tenho você Eu resolvi te dar este presente Não para você se sentir a mulher mais envergonhada de Guarulhos Eu resolvi te dar um presente Que ficasse realmente trascente Guardado E eternizado No seu coração e na memória de todos Tentar através dessa loucura de amor Demonstrar todo o carinho Respeito e amor Que eu sinto por você Mas quer saber? Isso é impossível Porque você não vai se ter Do amor que eu tenho por você 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 é minha filhinha Você é minha filhinha Você é meu bebê Que é o meu bombom É minha coisinha Você Você é meu amor Você é minha morena Você é minha mulher Eu amo a você Eu amo a você E acredito Farei impossível E o impossível Para te fazer sempre mãe Muito feliz Porque você é E sempre será O grande amor da minha vida Essa Foi a forma que eu encontrei Para te dizer Obrigado Por fazer parte da minha vida E da minha história Amo você Feliz aniversário Meu amor Agora pessoal Eu acho que o André Tinha que fazer um discurso Vocês não acham não? Não estava combinado O André Eu sempre digo Que Deus conspira A favor do amor Porque Está garoando E chovendo E a gente tem um espaço Legal aqui Para fazer homenagem Parabéns de verdade Porque Enquanto muitas mulheres Dizem que Homens São todos iguais Você Mostra que existem Aqueles que fazem E fazem A diferença Na vida de uma mulher Olha para esse presente Que Deus te deu E fala o que vem do coração Mas eu vou te dar uma moral Vamos para a palavra Meu amor Isso é Uma lembrança de coração O momento que Deus está Lutando E reunir E o Emanuel está mostrando O nosso amor por ti Creio que Deus Reuniu a gente O inimigo Ele tentou nos afastar Acabava a nossa família Mas o Deus Que nós servimos Ele é misericordioso Ele Ele preparou A cada momento De nossas vidas E tocou no seu coração Para você passar Esses três Esse ano em batalha Lutando pela minha vida Pela minha salvação E eu tenho Pedido em coração Obrigado por tudo Por cada minuto Por você sempre estar Do meu lado E ser essa pessoa Maravilhosa Essa pessoa especial Que me deu esse anjo De Deus E que já continua A bênção da nossa família Através desses vasos De Deus Essa família maravilhosa Que Deus colocou Na minha família No meu coração Quer dizer que eu te amo Te amo Te amo Te amo demais Te amo demais E nós vamos ficar Firme e forte Na bênção de Deus Até o final de nossas vidas De velhinho De velhinho De talento E a família crescer A cada mais Do caminho de Deus Eu te amo Amor Pode bater palma galera Eu acho que a filha Tem que falar alguma coisinha Também Eu acho que a filha Agora te amo Pero menta sim Сc ob stär сейчас Eu te amo É É É É Última É É ό É É É Às É João É Sim É É É oss Eu queria ficar só um pouquinho mais pra trás, casal. Fica juntinho também. O pastor tá aí? Cadê o pastor? Pastor, por favor. Eu queria que o senhor desejasse um feliz aniversário em nome da igreja. Uma salva de palmas para o pastor, galera. Glória a Deus por esta fé, por esta homenagem. Vou lembrar o Paulo Lourença, versículo 12, novamente, né? Ensina-nos a acordar dos nossos dias e nos dá uma liga pra você em corações sábios. Amém? E é isso aí, André. Que Deus possa te dar cada vez mais sabedoria e graça pra você continuar sendo amada e continuar amando este homem que está te homenageando hoje. Feliz aniversário. Deus abençoe. O que é que eu desejasse ali, Júlio, pra galera também, pastor? Olha, minha amiga, eu vou até quebrar o propósito da Sâmara, se você me permite, eu vou dar um acompanhamento pessoal. Primeiro, está chovendo e a galera ficou aqui te prestigiando. Segundo, estou te falando por experiência própria, tá? Às vezes eu vou fazer loucuras de amor em porta de igreja e quando você pede para o pastor falar, o pastor sai correndo. E eu sempre digo que uma igreja, ela não é feita de paredes, ela é feita de pessoas. A tua função é uma função tão difícil, é uma função tão discriminada, que as pessoas olham pra tua profissão, pro seu trabalho. Eu não digo nem pra tua profissão, pro seu dom. Isso é um dom de Deus, pescar, ser pescador de almas. Eu acho que ser pastor é, às vezes, você abdicar dos seus problemas pra tentar resolver problemas dos outros. A tua função é uma função tão difícil que é ser um médico espiritual e é muito difícil isso. Então quero te agradecer imensamente pelo fato do senhor, em nenhum momento, se subir a vir pra cá, porque isso mostra literalmente como se deve conduzir o universo. Parabéns. De verdade. De verdade. Muito legal. Eu sempre digo, pastor, que são pequenos gestos que mostram a generosidade comum que as pessoas têm pela gente. Esse gesto que o senhor teve, foi inglês. Obrigado. Obrigado. Eu acho que a nossa homenagem, ela tem que fazer um discurso. 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 Minha amiga, fala o que vem do coração e deixa a fluir. Uma salva de palmas, pessoal. Eu não sei nem por onde começar. Começou da Barça, da Cris, da Peixe, da Sá Terceira e do Dutônia. Hoje eu me sinto muito amada, eu me sinto muito amada. Eu sinto que o meu coração pode ser feito assim desse tamanho, mas eu não tenho que tirar nem o que você é do meu coração. Isso pra mim é uma bênção, gente. O texto, como ele falou, foi ano de luta. Esse foi o ano de bênção na minha vida. Já parece muito o pastor. E no dia que eu corri a festa, ele juntou um pouquinho, um rato, uma espanta de Deus, um silêncio, um picadão. O Felipe, que foi profeta de Deus pra mim também. Cada um de vocês foi profeta de Deus pra mim. E hoje a minha vitória é de vocês também. Glória a Deus. Podem bater palma pela velha que merece mesmo, galera. Minha amiga, eu queria que vocês caixem bem no meio da galera aqui. Agora eu queria convidar o pessoal que tá no fundo aqui. Chega mais pertinho, pessoal. Pessoal que é o da igreja, vem pra cá. Preciso muito da energia de vocês. Todo mundo bem juntinho. Porque eu quero que a Andréia realmente receba essa energia de vocês. E se junta bem. Porque eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu, solta a voz, galera. Parabéns pra vocês! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.